Eu quero ver minha Belém, eu quero ver Eu quero ver minha Belém, eu quero ver Eu quero ver a cidade melhorar Chegou a vez de Belém, eu quero ver Belém parou no tempo e o cliente vai andar Eu quero ver minha Belém, eu quero ver Eu quero ver a cidade melhorar Chegou a vez de Belém, eu quero ver Belém parou no tempo e o cliente vai andar